E aí pessoal, vambora! Trazendo desgrave pra vocês, vocês viram que essa semana não teve o nosso querido Final Fantasy. Mas a gente fechou finalmente Digimon, eu falei o que ia fazer. E aí vamos ter agora de segunda e sexta Final Fantasy pra acabar logo também. E eu preciso voltar com o Galaxi e vai ficar no sábado, tá? Esse curry pertenece ao meu mestre! Calma! Red Magnus é curry! Como eles puderam tratar meu curry assim? Isso é impossível! Oh, meu querido curry, por favor, resta em paz. Muito bem, pessoal. Nós devemos mostrar eles o horrores que manifestam de grudas que envolvem comida. Algumas vezes, eles voltaram para uma batalha sobre o curry, está isso realmente ok? Que sucedia. Aqui, vamos começar a Bowies. Coloque um pouco de equipe para a Batalha. Porém, honesto! Está bem懂, mas não é. Eu vou.. Que sucesso em campo! o que a gente vai ter que ir fazer eu tenho certeza que vai o absoluto o clone se vocês nunca jogaram desgaia é só o o efeito de chão mais troll que tem porque é o seguinte se você deixar o seu personagem não no chão ele começa a multiplicar suas carinhas e viram um monte de nega aleatória atacando todo mundo é mó bizarro e é um problema eu acho que é isso E morreu. Não morreu. Ah, não. Ih, rapaz. Eu acho que eu matei o meu carinha. Não, ele matou ela Mega Fire Nossa, mas já? Não, ele não me deu nem nível Correu Dei uma cortada, né? Para não ficar muito bem Super! Não, ele não me deu nem nível Não, ele não me deu nem nível Não, ele não me deu nem nível Estou gravando agora, cara. Não dá. Flipped. Temos muito tempo, Flipped. Se não nos alimentar o meu mestre Currie, todos irão desistirá-lo. Esse mestre de sua deve realmente amar o Currie. Ok. Vamos encontrar esse mestre. Eu preciso dar uma compensação para o Currie. Sim. Agora que o Currie foi perdido, tem apenas uma coisa que tem que fazer. Faça a recompensa sobre os perdidos. Deve eu estar fazendo isso? Kylian. Oh. Você está ligado, Zé. Eu não posso ignorar as pessoas que estão sofrendo por causa do Void Dark. Vamos lá. Vamos lá. O que? Onde está? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Onde você gostaria de ir, cara? O inferno das... Isso é só lucha, não tem história, então vou cortar pra depois da luta. Voltemos aqui, né? Então vamos continuar. Porra. O inferno das muito loucitas? A verdade é energético. Es assurando as lasers a sua boca. Es parece que não precisa alguma ajuda. Es assurando as lasers a sua boca. Não! Você me deu tudo errado, Cliff. Minha mestre é uma muito bonita e calma. Mas um gerente de poluição criou um herói. Então agora se ela escapa de curry, ela se torna em uma espécie de assim, Clip! Nós estávamos muito ocupados de fugir da morte, ela não tinha chance de comer qualquer curry, Clip! Ela estava capaz de lidar até agora, mas ela acima os seus limites, Clip! Um espelho de mongeleiro de mongeleiro. De qualquer forma, um espelho que se torna em uma espécie de curry, mas apenas quando ela se escapa de curry. Isso é um espelho estranho. Está aí a cagando de medo. O que está acontecendo, Clip? Você não está pensando em salvar ela, mesmo que você pode se derrubar, você? Clip, você é um espelho de justiça? A resposta é não. Você é um demon. Como um demon, você deveria abandonar as coisas por causa da sua própria causa. O que você está fazendo? Você vai ajudar alguém, mesmo que você seja um demon, você não está pensando direto. Você realmente não percebeu isso? Não? Não, não. Eu também não percebeu isso, até que minha família me ensinou. Eu não quero ver ninguém sofrer por Void Dark. Vamos ficar por lá com a dente de mim. Eu vou ficar por aqui. Cercilia. Cercilia. Você carrega a escuridão, conhecida como hatred, dentro de você. Então, como você pode ser tão dignificada? Ei, Sarah. A sua imaginação está começando a se derrubar em todo o lugar. Vou me encher de porrada. Acabou. O que? Ei! Não importa isso. Foi... Não é hora de uma garota inocente para usar sua imaginação. Olha! As reenforcências perdidas já chegou super! Não é? Não é? Ok, você vaiote... Agora tanto, Rafa. Não pode me imaginar pra Farid Dark. Não é? Let's go! Let's go! Tem que ficar amasteirando, vou desviar mais coisas, vamos lá a Artina. Vamos lá a Artina. Artina, estira aqui, né? Vamos lá a Artina, vamos lá a Artina. Aqui eu vou! Temco está despachando! Ah! 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 Aqui eu vou! AESSCKTE AESSCKTE Omen! Também! Também Ground. Experimente! Tische. Tá bom. Vamos lá! Meu, esse sol está demorado. O sol está muito demorado. Vamos lá! Ah! Aqui eu estou! Ah! Ah! Você não pode escapar o final, boss! Ah! C'mon! Zero, One! Mãe! Preciso, velho! Opa, velho! Cadê... Você não pode me perguntar! Ah! A arma dele é tanto um quanto o outro. A arma dele é tanto um quanto o outro. Opa! 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 A 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 Opa! Oh, meu Deus! Aí! Não morre, velho! Vida infinita! Opa! Não há bilhão! Opa! Opa! O que é isso? O que é isso? Eu tenho a impressão que tinha um babá-buns aqui em casa que medo Ah, eu sei que seria porque ele não tipo não não coelhos todos os homens são meus servidores bora não é sério chocão olha isso finalmente nossa, não ficou com nada não morramos aqui E aí E aí E aí E aí Você se desmachurou muito chato, né? Você precisa ver esse curtir, mas no próximo a gente já faz todas as lutas da etapa tudo junto, é melhor. Ahhhh! Stopa! Você não é seu inimigo. Ei, Kylia! Talvez nós só devemos derrubar ela para quietar ela. Uma pessoa que só é de boa qualidade, como uma idioticamente estúpida. Ela está certo. Você provavelmente matou ela. O que?! Stopa! Nosso inimigo é Void Dark e o Lost. Eu não quero arrepender ninguém. Nós precisamos focar em annihilar o Lost agora, ok? Ok. Se Kylia diz assim, então o Red Magnus não vai dar um dedo na ela. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês jogaram um jogo glipot show? Isso é correto. Se nós não for YankeeGaele South, nós não podemosちurab außer vertical, cara. É um jogo que não se leva a sério até nas partes sérias, cara. É zoeira o tempo inteiro Eu falo que esse é o jogo de BR Você tem uma noção Eu vi isso aí O Disgaia, você tá falando? Do jeito que fala Disgaia Porque a versão original é Disgaia Me ajudou pra caralho É, D.I. S, G Agora eu já tô vendo Já, show Qual que você tá vendo? Porque os primeiros são bem Pra quem é fã desse tipo de jogo Calma, ó, o rei do nuclear Não tem cara que eu perdoe Porque ele é um inimigo Não tem cara que eu perdoe Me perdoe Kylian 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 Your autonomic actions You're nothing like the demons I am You're a man greenstone Did well Now eat this Ai, cara, tá jogando Ai, cara, tá jogando Agora eu perdi na parte Que porra é Que porra é essa? Eu não queria alguém que eu perdoe por causa do Void Gark Mano, na moral Quem que usa granada no Void Gark Eu uso Mas eu uso na trollagem Quando a granada explodir no ar Meu Olha só Onde eu tô aqui O enredo é o seguinte Roubaram o curry Dos personagens Eles foram atrás E acabaram encontrando uma menina coelho Amaldiçoada Que quando não come curry por muito tempo Vira um monstro É uma baita de uma referência a Naruto Não, melhor de tudo É o fato dela voltar ao normal E começar a falar umas coisas bem em Whatever Eu sei desse pokémon Entei Mystic Fire Dragon Entei Eu juro pra você Foi isso que eu falei Ainda tá lançando né Episódio de Naruto Tá Ele vai entrar no New Art Quando que vai? Que ele vai sair do Naruto E vai pro Boruto Só que vai mostrar o Naruto Em duas partes Minha 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 ai que menor o p velho o menor o p você acha que ela é o p eu tava usando eu tava usando a mx garante com alto calibre é só que ela não recarrega só que é o seguinte se você colocar o calibre até no hip fire cara até no hip fire se acerta por acaso a cabeça do maluco maluco morre num tiro eu dei um tiro atravessou a tela e matou o cara do outro lado até eu fiquei meio assim tipo porra mano sério e de acordo pelo que eu vi na internet ela o alcance dela com um alto calibre é muito alto demora estende ele magros estende ele magros quantos que eu falo para você e aí eu também não tá trocando na segunda-feira eu tô com uma dó porque eu tô com 40 quilos e ainda pra ter 39 e o cara não acabou aí passei cara eu esse desgaiar 5 realmente foi o desgaiar mais bem feito de todos ele pegou tudo ele é bizarro mas é bem feito é ele é pra ele é feito pra zoar entendeu ele faz piada com tudo faz piada com cavaleiros do dia com ultraman power ranger sem imaginar quem aí melhor de tudo é agora a prévia do próximo episódio é 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 Você já viu a campanha do Battlefield Highline? Hã? Qual? Já viu a campanha do Battlefield Highline? Não Ah, que você toma spoiler infinito lá Isso eu já vi, né? E fim de mais um episódio